Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da culpa do motorista do Uber, que teria deixado uma moça inconsciente na porta da casa dela, e aí uma terceira pessoa teria passado e feito maldades com a moça, abusado dela, porque ela estava inconsciente, tinha bebido e coisa e tal, e o motorista deixou ela na porta de casa, tocou a campainha de casa, mas ninguém atendeu, a moça não acordava. Enfim, a responsabilidade é do motorista do Uber? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por ex-amigo do Cranbeck, CB Tecno e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso aconteceu agora, poucos dias atrás, dia 30 de julho, lá em Belo Horizonte, a moça estava com amigos numa festa lá na... acho que era um show de pagode, alguma coisa assim, bom, não interessa, estava num show até altas horas da noite, uma garota de 22 anos e parece que ela bebeu demais, e daí o amigo que estava com ela nessa festa chamou um Uber, botou lá dentro do Uber, ligou para o irmão dela e falou, olha só, estou mandando a sua irmã aí para a sua casa, pega ela aí, porque ela está mal, ela bebeu demais e coisa e tal, e beleza, no Uber ela dormiu, dormiu no Uber, não acordava por nada. O rapaz do Uber chegou na casa dela, com o irmão, tirou ela do Uber, tocou a campainha, interfonou e coisa e tal, o irmão dormiu. O irmão falou com o amigo, falou que ia esperar a irmã chegar, só que caiu na cama, dormiu, não ouviu o barulho da confusão. Aí o cara do Uber ficou parece que meia hora tentando tocar a campainha lá na casa da menina e depois desistiu e foi embora. Só que aí ele desistiu, foi embora, deixou a moça no poste na frente de casa, encostada ali e foi embora, e depois disso passou uma outra pessoa, um outro rapaz de 47 anos, parece que esse outro rapaz já foi preso, e ele teria levado a garota para um campo de futebol que tem ali perto, infelizmente feito maldades com ela. Enfim, aqui, parece que ela estava no show do cantor Tiaguinho, realizado no sábado 29, no Mineirão, e aqui está explicando, segundo relatos da própria jovem, ela bebeu muita bebida, na hora de ir embora, um amigo chamou o carro de aplicativo do Uber com o celular dela, e compartilhou o trajeto da viagem com o irmão dela que estava em casa. Ou seja, ele avisou o irmão, olha, ela está indo para casa, cuidado, ela está bêbada, espera ela ir, coisa e tal, para não ter problema. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, as câmeras de segurança registraram o momento que o carro chegou no endereço da vítima, o motorista deve ter tentado acordar ela, não conseguiu, ele desceu, tocou o interfone, mas ninguém atendeu, ligou no celular do irmão dela, tocou a campanha novamente, porém, novamente, sem ter retorno, em seguida, ele voltou, chamou no prédio, mas não foi atendido. Por outra das três horas de domingo, já no dia 30, o motorista tirou a jovem do carro, colocou ela sentada na calçada do prédio e foi embora. Minutos depois, aqui, aparece um homem que pega ela e faz maldade com ela. Lógico, não se discute aqui que o homem de 47 anos que abusou da menina está errado, esse aí não tem dúvida nenhuma, mas o que está se discutindo aqui agora e a responsabilidade das outras pessoas. Pois bem, o motorista do Uber está dizendo que ele pode responder por abandono de incapaz. Por que isso? Porque, de fato, o que é um incapaz do ponto de vista legal? É a pessoa que não tem o pleno discernimento mental. Então, isso serve para, geralmente, crianças até os 18 anos de idade, né? Então, a pessoa é considerada uma incapaz, você não pode abandonar essa pessoa, a própria sorte, por conta disso, mas também, se a pessoa está sob o efeito de droga, se ela está bêbada, mesmo que tenha sido ela mesma que bebeu e coisa e tal, se ela está nessa situação, existe essa questão de você não poder abandonar o incapaz. Agora, a questão toda aí é que, na minha visão da coisa, não foi só o abandono por parte do motorista do Uber, né? O irmão dela também tinha comprometido a pegar. O amigo dela na festa, o amigo dela na festa não tem que, não tem a responsabilidade de levar ela em casa, né? Afinal, imagina se ela foi para a festa com esse amigo e o amigo, ao invés de levá-la em casa, botou ela num Uber e continuou na festa. Então, assim, o que estão dizendo aqui é que a responsabilidade seria do motorista do Uber. E eu não vou descartar, não. Eu acho que ele tem alguma responsabilidade, sim. Eu não sei se a responsabilidade aí, no caso, é objetiva ou o que aconteceria nesse caso, né? O fato é que ele tem alguma responsabilidade aí, sim. Mas eu fico me perguntando, e os outros envolvidos aí? E o amigo que estava na festa, que mandou a amiga sabendo que ela estava bêbada, que ela não estava nem acordada direito, mandou ela para casa num carro de Uber, né? E o irmão, que falou que ia esperar lá ela, e dormiu e não viu nada acontecer, olha a situação, né? Então, assim, eu não sei. Esse caso vai ser um caso realmente bastante crítico aí. E o que deveria ter sido feito? Como diz o delegado da situação, né? O que o motorista do Uber deveria ter feito é levar ela numa delegacia mais próxima ou num hospital e colocar ela lá, está desacordada aqui, estava no meu carro e coisa e tal, vou deixá-la lá numa delegacia ou num hospital. Ou, no mínimo, ligar para a delegacia, avisar do caso da menina estar desacordada, e aguardar chegar a polícia ali com ela, né? Para não acontecer alguma coisa com ela. É aquele negócio. É complicado isso daí. Realmente é uma situação que criou-se mais uma nova responsabilidade para o motorista de aplicativo agora. Tem que ser babá de bêbado, né? O pessoal enche a cara e aí dorme no carro e você é responsável agora pelo bêbado dormindo na poltrona de trás do seu carro. Enfim, é uma coisa complicada isso. Eu não sei. Eu vejo que isso aí tem uma multidão de responsáveis por essa história. Colocar a responsabilidade só no motorista de Uber, eu acho que é injusto com ele. E a responsabilidade do amigo, a responsabilidade do irmão dela, né? Enfim, realmente é um caso triste, é um caso complicado. Foi estupro de vulnerável, não tenha dúvida. Ela estava bêbada, estava desacordada, então ela é vulnerável mesmo que tenha mais de 18 anos. Fala aí nos comentários o que você acha de quem que é a responsabilidade nesse caso, né? E, bom, e na ética libertária? Como é que seria isso? Bom, na ética libertária, vocês sabem, ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém, né? Você não pode ser obrigado, não existem obrigações positivas, nem de cuidar de incapazes. Então, é verdade, a mesma coisa é considerar aí aqui, ela é uma incapaz, ela é vulnerável, ela não tinha capacidade de discernimento. Se alguém se aproveitou dela, é estupro, não tenha dúvida alguma. Mas, nesse caso, a questão da responsabilidade do Uber ficaria afastada, porque ele não tinha obrigação de cuidar dela, né? A obrigação que tem, se tivesse de alguém, é do tutor que assumiu essa responsabilidade. No caso, certamente, não é o motorista de Uber. Poderia ser o amigo, poderia ser o irmão, não sei quem seria o tutor dela, nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.